O Jornal Tudo em Dia apresenta a história do cantor Paulo Sérgio. Filho do alfaiate Carlos Biade de Macedo e de Ilda Paula, Paulo Sérgio Macedo nasceu no município de Alegre, no Espírito Santo, em 10 de março de 1944. Ainda criança, participou de um concurso de calouros e fazia pequenas apresentações na cidade. Em 1968, lançou seu primeiro grande sucesso, Última Canção. O disco foi um sucesso de vendas em todo o país. Durante toda a sua carreira, muito curta por sinal, gravou 13 discos e algumas coletâneas. Chegando ao impressionante número de 10 milhões de cópias vendidas em todo o Brasil. Teve uma carreira meteórica, apesar de ser considerado um imitador de Roberto Carlos. Este fato aborrecia Paulo Sérgio. Muita gente se preocupa em saber se eu imito ou não o grande ídolo Roberto Carlos, de quem sou fã. Não me preocupo em imitar Roberto Carlos, porque cada um de nós deve realmente adquirir sua própria personalidade, que só o tempo pode dizer. Deus me deu essa voz, me colocou diante do público através do disco nesta hora. Todos criam uma dúvida sobre a minha carreira artística e assim a coisa vai passando. Tomara Deus um dia que eu possa realmente provar a todos e convencer que o meu ideal é levar a mensagem de paz, com muito otimismo e amor. O rei Roberto Carlos chegou a lançar um disco com o título O Inimitável. Em 1972, o cantor se casou em segredo com Raquel Teles Eugênio. Em 74, nasceu seu filho Rodrigo. Um ano depois, Paulo Sérgio gravou um dos seus mais conhecidos sucessos, Quero Ver Você Feliz. Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja eu rezo por você A música foi uma homenagem ao filho recém-nascido. Você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu esquecer Em 1977, a música Eu Te Amo, Eu Te Venero consolidou o artista que chegou a ser cogitado como sucessor de Roberto Carlos. Eu Te Amo, Eu Te Venero És para mim tudo, tudo o que eu quero Eu Te Amo, Eu Te Venero És para mim tudo, tudo o que eu quero Em 27 de julho de 1980, o cantor se apresentou no programa Clube do Bolinha, da TV Bandeirantes. Na saída, foi xingado e hostilizado por uma mulher que se dizia fã. O cantor, que tinha outras duas apresentações no mesmo dia, tentou ignorar a mulher. No entanto, ela atirou uma pedra em seu camaro de cor branca. Paulo Sérgio ficou irritado e chegou a correr atrás da mulher. Neste mesmo dia, queixou-se de dores fortes na cabeça, mas não foi ao médico e seguiu para as suas apresentações. No segundo show, após cantar a quinta canção, pediu desculpas ao público e retirou-se do palco. Antes, prometeu terminar a apresentação em uma outra ocasião, promessa que nunca seria cumprida. Ele teve uma morte prematura aos 36 anos em decorrência de um derrame cerebral às 20 horas e 30 minutos do dia 29 de julho de 1980. Seu corpo foi sepultado no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, a pedido de seus pais. O filho Rodrigo, que era mágico profissional, morreu em 2016, aos 42 anos, vítima de esclerose múltipla. Paulo Sérgio foi um artista que encantou multidões e tem fãs até os dias atuais. Esta é mais uma história que merece ser contada pelo Tudo em Dia. Meu filho Deus que lhe proteja, e onde quer que esteja eu rezo por você. Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu esquecer. Pois eu sinto a sua presença, em tudo que eu faço, onde quer que eu vá. Na escola, em casa ou na rua, qualquer coisa que eu olho, o seu rosto está. Meu filho Deus que lhe proteja. Tudo em Dia. O conhecimento nos conecta. No meu filho Deus que lhe proteja, e onde quer queira.